Como essa imagem aqui tá com fundo, então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, selecionar a área e rastreei ela. Eu rastrei até ela ficar inteira, pintadinha de amarelo, com todas as bordinhas selecionadas. Eu venho aqui e rastrear a borda externa. Seleciono o rastreio que eu fiz, que foi essa linha vermelha aqui, mais o meu fundo. E eu clico em recortar. Pronto. E aqui também, eu vou tirar esse fundo aqui, que ficou transparente. Então, eu vou selecionar de novo, deixar tudo amarelinho, menos o meinho ali, que eu quero recortar. Daí, eu venho aqui e rastreio esse rastreio dentro e fora, é a primeira opção aqui. Agora, eu me aproximo aqui, seleciono, libero o caminho composto. Aí, eu vou selecionar só esses aqui do meio, ó. Seleciono tudo e clico em subtrair. E ele apaga também. E aí, eu venho aqui também.